o Oi rapaziada eu sou o boquinha hoje é dia de que narguilou e churrascou, churrascou e narguilou é disso que o véi quer, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, acabei de chegar em, chega tá quente em cara assistindo o vídeozão aí, brabíssimo, aí você viu o carro montadinho, você não fala que o carro tava assim, eu passava o caminhão em cima, olha lá, esse vídeo é da hora, hein, mano, Brook and Silva, Renatão, primeiramente queria te desejar felicidades, e eu também, por quê? pelos 10 mil, ah, o churrasco é por causa dos 10 anos? é, 10 anos, 10 anos de canal, hein, ó, eu faço dia 3, 3 de setembro e dia 29 de setembro, mas faz 10 anos também? 5 anos, tinha que ser feriado esse dia pra nós, né, é, respeito, agora, olha, graças a Deus, nesse dia, 10 anos atrás, você resolveu fazer o que você mais, o que você mais gosta hoje, não dá bem que você fez o canal, não dá bem que você fez o canal, porque, não dá bem, porque, olha, se ele não tivesse feito isso, nós tivéssemos fudidos na hora dessa, eu tava vendendo peça, tava fazendo alguma coisa, eu tava, mandando um degradê lá no barbinaria, e o você, Vitão? E você, Julinho? Tava no chilindró, molecada, 10 anos de canal no YouTube, não é pra qualquer um, mano, a partir desse ano, dia 29, né, hoje, né, dia 29? 9 de setembro de 2021, exatamente, 10 anos de setembro, dia 29 de setembro, será feriado para todos os youtubers, esse decreto que a gente tá mandando é eu, Tô com si, tô com si, E, molecada, nada mais gratificante do que comemorar comendo um contra-filé, mano, esse contra-filé aqui é sensacional, contra-filé aqui, molecada, pra galera de Londrina e região aqui, ó, falhando, viu, ó, a câmera não tá pegando muito, não, Mas é na Madre Leônia, minha amiga Henrique, mano, melhor carne de Londrina, ô, Não, tá sujo de cacô, tá sujo de cacô? Linguiçinha, biquinho, linguiçinha de costela, mano, dry rubs, só bagulho louco hoje, Eu só queria saber se o churrasqueiro vai ter direito a um narguilinho aqui, ó, Vai ter uns puxinhos aí na moda da casa. Vai ter uns puxinhos na moda da casa? Puxinhos tem, né? Demorou. Moleque, churrasco aqui em casa, não pode faltar o famoso dry, dry hub, brabíssimo. Esse aqui é violento, hein? Muito legal. Olha que chama, Vitor. Só pra falar pra você, eu ainda prefiro no salzinho, né? Vou fazer no salzinho. Ah, para, Vitor. Eu ainda tenho dia que eu prefiro no salzinho, mano. É, dias e dias, né? Porque no salzinho também tradicionalzinho, né? Não faz. Assim também não, né? Agora, aquela de costela. A de costela vai se montar hoje. É, mano. Não, das duas, a última vez, eu só fiquei segurando na câmera, nem experimentei a de costela. Não, Julinho, hoje é nossa vez. Eu sei de linguiça hoje. Ai, delícia. Ah, rapaz, para. Sabe o que é que vem agora, Vitor? Se eu montar um hot-trongue pra não ir pro churrasqueiro aqui, ó. Você não acredita? Ah. Eu tô indo embora. Vai lá, então. Você acredita? Aniversário da sobrinha. É, eu tenho que levar minha avó na catequese. Nossa. Sua avó na catequese. Se eu ligar, passar um beijo e falar, você tá com dor de barriga, você nem sai daqui. O tanto que eu peidei hoje, eu tô bebo. O que eu viu? Eu tô vendo a dor de barriga. Lim, você vai cuidar do pão de alho. A sua missão é não deixar ele queimar. Tá bom, eu já vou cuidar. Não, eu já vou cuidar. Aí, mas foi que é o mais difícil. Porque da última vez, ele saiu o preto. Ó, churrasco mais difícil é o pão de alho. Você roubeu o conversor aqui, foi. Não, e você acaba de olhar. Você só dá a volta aqui na mesa, que já queimou. Já tá fibrilando. Andou, última vez queimou um pacote desse inteiro. Aí, foi bem. Essa aqui é a de costela. Ouvi dizer que essa é a verdadeira. É a verdadeira. Rapaz, é o tanto de mão. Pra ver. Pareceu as mãos aqui do nada. Com certeza. Deixa eu ficar pertinho de cego. Vamos lá. E cachorro agora? Cachorro! Sai, cachorro! Agora essa aqui é pimenta biquinha. Ah, essa é clara. Essa é bom, hein? Ficha Maria. Vai, Renatinho, rebenta. Sorta. Sorta que vai vir a turma lá. Olha a Dani vira já. Agora eu vou pegar aqui, antes que eu pule. Acabou. Acabou. Ô Bruno, pega a sete! Não! Esse é o mesmo churrasco que eu ajudei. Agora vai ser o que eu mais vou comer. Nossa, e os ovos? E os ovos não vão ver, não. Você manda sentir a perna na hora que o churrasco vai vir? Poxa, já deu na câmera. Churrasco e linguiça, Altão. Churrasco e linguiça. Linguiça, não vai ver isso, ó. Nossa, mano, biquinho. É nada. Você acredita? Delis. Bom, hein? Quente. Quente. Ih, que saiu. Agora essa daqui. Dry N'Hubs. Não, tô com isso aí, Diá. Tá amizade. Primeira minha? Primeira minha, né? E essa agora é minha, então. Então vou nessa linguiça aqui de novo. Tá sacanagem. Tô com terceira aqui, galera. Nossa, que um vissão, né? Brabíssima. Ô, já agachei? Mais fruto do tempo. Já agachei, sabe? Olha, galera. Dá ali. Daí é experiência, né, pai? Tem que entender que aqui é experiência. Ô, o que é isso? Rasga as quadraria. Você ouviu? Passou? Tá bem, eu passou uma bioguim. Quase uma coisa dessa comer. Ah, mas pelo menos vai com barriga cheia, né? Não baixa, hein? Eu nem comia ainda e não ia dar nem tempo. Igual aquela música, eu tô voando baixo. Ei, ei. Olha a concentração. Felicidade do homem. Os caras estão vindo tudo, mano. É, agora acaba o churrasco. Barbequinha. Moleque, tá saindo os últimos pedacinhos. Chegou. Renan, os carros, ó. Pura água, meu irmão. Tá boa. Milancia. É, ele não mais bora. O que aconteceu? Gostou tanto com o Marcio, que chama mói a cara da gente. Nossa senhora, obrigado. Nossa senhora mudou de repente, né? Até agora eu tava falando, eu te amo. Você é muito legal, agora é do nada. Tem uma carninha aí, tem uma carninha aí. Já tá saindo, já? Beleza? Vou comer. Já tô louco com essa carninha. Cheguei agora. Ah, você chegou atrasado, porque olha, tinha muita carne, viu? Onde você tava, o sítio, o que você tá fazendo? Sítiagens. Sítiagens. Prontando mi? Não, eu tava prontando mandioca. Mandioca? Tava vendo o Diego, tava vendo o Diego. Você já tem um histórico meio esquisito. Prontando mandioca, não? Você carvalou um buraco, eu vi, só carvalou mandioca? Você carvalou? Ah, não, viada. Pode isso aí. O outro apanás, que era histórico, ele falou que ele foi buscar umas goiabas com o cara lá e... Ah, foi o bocão? Ah, velho. Que coisa, mentira não, isso aí. Mentira não. Você ficou vermelho aí, hein? É, eu tô perdendo com o calor aqui. Tá. Pegar a goiaba é foda, hein? Fumão larga. Fumão larga. Se você montar um pra mim, eu vou ser o A. Eu vou montar um pra mim, eu vou ser o A, você vai ser o B. Não, não vale. Não, vai ser meu B. Bzão. Então tá bom, tá bom. O narguilão saindo agora. Vamos ver, cara, mais um rolê offline. Eu acho que eu sou o único que filma esse momento mais offline, assim, pra gente. Né, o nosso momento mais íntimo. Não é verdade, Toretto? É mesmo, mano. Não é verdade, Alex? Esse momento é os mais da outra que tem. Eu acho que eu sou o único que filma o nosso momento íntimo, assim. É o off mesmo. O offline, né? O offline é dos offline. Porque, na geral, é moto corrida pra lá. Uma correria pra lá, né? Os vídeos é vídeo. E aqui é tipo de um vídeo, mas é um vídeo offline. É um vídeo que a gente curte mais do que trabalha, entendeu? E eu curto, assim, eu assisto os vídeos da molecada geral, aí eu falo assim, mano, vou assistir um vídeo do Boquinha, né? É o momento no offline que a gente é a gente mesmo. Isso aqui é real. Não é o que a gente mude, né? Mas é que é a gente, a gente mesmo aqui, nosso momento de lazer. Isso aqui é a vida real de todo mundo, né, Boquinha? É isso aí, mano. Cada um tem os corre pra fazer, os horários pra cumprir, né? No dia a dia. As obrigações. Todo mundo grava seus vídeos. Todo mundo grava seus vídeos. E aí você faz o seu vídeo espetacular. Um offline, assim. Não, né, Boca? Um churrascão. Foi nas antigas, né? É. Molecada, não esquece do joinha, pelo amor de Deus. Deixa muito joinha aí pro vídeo ser mais indicado. Deixa digital no vídeo, na tela, na tela. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Que resenha, Boquinha. Fui. Que é da hora, né, Alex? Chama. Chama.